Essa é a Casa Viva, a casa dos dormitórios sonorizados. Aqui você vai encontrar camas redondas, retangulares, nesse estilo, vir direto da fábrica. Se você gosta, achou o lugar certo. Eles estão com saldo de balanço, tem inclusive colchão d'água importado, que é esse que ele tá mostrando agora pra vocês, olha, com cilindros individuais. É uma exclusividade de Casa Viva. Agora tem guarda-roupa, tem cama, beliche, mesas, cadeiras, bares, cozinhas, tem estante, rack, buffet, cômoda. A gente aloja todinha com descontos de até 50%, tá? Eu vou mostrar pra vocês um exemplo. Essa cama aqui, olha, é uma cama de casal, ela tá revestida em veludo, tem outras cores, pode ser também revestida em corino. Custava R$ 1.980, agora você vai pagar R$ 990, na retangular, tá? Tem mais promoção boa pra você. Se você tá procurando conjunto estofado, sofá-cama, tudo isso eles têm com preços baixos. Aquele conjunto estofado, olha, conjunto de dois, mais três lugares, almofada solta, custava R$ 1.200, agora R$ 790, tá? Conjunto de canto, eles também têm, inclusive, numa promoção muito boa. Esse tá revestido em tecido, olha que barato, gente, custava R$ 690, que eu já achava de graça. Agora, R$ 490 é de cair o queixo, certo? Sofá-cama, pra você que tem pouco espaço, eles têm soluções boas. Olha como esse é legal, ele é bem compacto, fechadinho, e vira uma camona de casal bem grande, tá? Ele é um sofá-cama, inclusive, que tem as almofadas soltas, tá num preço bom, custava R$ 790, imagina que agora você paga R$ 490, e rapidinho você tem uma cama de casal gostosa aí, olha, pras suas visitas. Tem um outro modelo, e esse mais barato ainda, gente, olha ali, vai pra lá, carioca, esse aí é um sofá-cama de casal bem barato, gente, tava R$ 490, agora R$ 390, Isso facilitando o pagamento, tá? Tudo a pronta entrega, tem poucas peças, é bom você correr pra cá. De domingo a domingo, das 9 da manhã às 8 da noite, no Largo da Arocha, número 260, no centro, e o telefone é 0800 17 18 55. Tem estacionamento na porta, 1.200 mais quadrados de disposição. Venha rapidinho, antes que acabe. Casa Viva!